E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje estou aqui pra um anúncio muito bacana Que apareceu aqui no nosso Clash Royale de cada dia Bom, temos um anúncio muito bacana pra fazer aqui E antes, é claro, eu vou abrir esses baús, né? Porque vai que dá uma sorte, né mano? Então vamos abrir aqui os baúzinhos antes Temos aqui uma recompensa pra coletar, ganhamos o carrinho de canhão Belezura, show de bola Temos também mais uma recompensa aqui pra coletar Que é uma missão também de usar feitiços Bola de fogo, beleza, tranquilo Já estamos mais próximos do nosso baú do Rei Lendário, beleza? Vamos abrir aqui o baú da coroa também E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês o que apareceu lá de novo no Clash Royale Ouro, gemas, tesla, também patifes, beleza? Quase indo pro próximo nível, espírito de gelo e goblin com dardo Agora é o seguinte, vamos deixar aquele baú gigante Não, vamos abrir o baú gigante, vai Vamos abrir o baú gigante agora, já resolve isso daí logo Ouro, príncipe, boa, príncipe Patifes, agora sim, próximo nível já alcançado Nível 10, tesla e também torre de bomba Beleza, não foi nada muito agradável Assim, muito bom Mas é o seguinte, rapaziada Agora é a hora do anúncio que a Supercell O Clash Royale fez agora há pouco Cara, agora são 8h35 da manhã Segunda-feira, tô com dor de garganta O negócio tá louco Mas bora pra novidade muito top que apareceu O Clash Royale liberou agora há pouco As equipes que irão participar da CRL As equipes latino-americana Então, as equipes da América do Sul As equipes da América Latina Estão presentes também no CRL Só esperávamos aí o anúncio Pra ver quem seriam os participantes Desta CRL latino-americana E também quais seriam as equipes brasileiras Muita gente falou a respeito Muito chute também Algumas pessoas acertaram E agora sim já temos Realmente oficial Uma confirmação da Supercell Vamos entrar aqui na novidade E temos aqui, ó Clash Royale League 2018 Equipes Latam E aí vamos conhecer um pouco delas Vamos mostrar também o perfil delas Tudo pra vocês aqui Exclusivo aqui no canal Bruno Clash Essa parte aí um pouco mais detalhada Aprofundada CRL equipes latino-americanas A temporada de outono já chegou Começamos a temporada de outono Na Europa e na América do Norte E agora temos a honra de apresentar As equipes latino-americanas Composta por jogadores da América Central E América do Sul Isso é muito importante Jogadores do CRL Da América Central e da América do Sul Vão disputar vagas, vão jogar E aí as equipes podem contratar esses jogadores Então, se você tá nos desafios de 20 vitórias Aí conseguiu Tá disputando a sua vaguinha Na CRL Vai pra Bogotá Aqui está a sua chance E quem sabe aí Você pode entrar pra um time também Mais uma vez, grande obrigado A todas as organizações de esporte Que tiveram interesse em entrar na CRL Latam Apreciamos a grande quantidade Imagina a quantidade de empresas Que entraram em contato Pedindo pra entrar aí Pro time do Latam Esse time exclusivo aí São oito times E vamos aqui Sem mais delongas Como eles disseram ali Sem mais demoras Aqui estão as equipes latino-americanas Da CRL 2018 E vamos conhecer aqui agora Começando por uma brasileira A Vivo Cade Isso mesmo Vivo Cade Que tem ali o Renan Kava E o Victor Como seus principais jogadores Está confirmada Para a CRL Uma equipe brasileira Bom, temos aqui a Giants Giants que é muito famosa aí no cenário De Clash Royale Teve até participações aí Do Surgical Goblin Em algumas ocasiões Temos também a Movistar Riders Que é a Movistar por trás Como se fosse a Vivo Cade A Movistar é a telefonia É muito famosa aqui na América do Sul também É a parte Telefonia é muito forte Temos a Mad Lions Mad Lions Esta realmente eu não conhecia ainda Mas Se está na CRL Tem qualidade também Bom, e aí agora confirmamos Mais duas equipes brasileiras Totalizando Três equipes brasileiras Na CRL Primeira Red Canids Red Canids aí Que está chegando No cenário do Clash Royale Já é muito forte no LOL Ganhou o LOL Também recentemente E Vem forte também Estava até com a parceria do Corinthians Acabou saindo Mas Promete vir forte aí Ainda não tem As confirmações dos jogadores Que estão contratados Pela Red Canids Mas sei que eles estão Se movimentando aí Com a ajuda de um time também Então está muito bom Eles vão vir fortes Com certeza é promessa A outra equipe Essa já está Muito forte Está bem encaminhada Já tem ali A Pain Pain Gaming Que também vem do LOL Assim como a Vivo Cade E também Red Canids Também está já no Clash Royale Há um tempinho Como também A Vivo Cade Tem o Cauê Assim como a Vivo Tem o Rafa O Cauê Está representando a Pain Também E tem aí Dois caras excepcionais O Gu O Gu E o Wayne O Wayne Entra fortíssimo Nessa CRL O Gu É um jogador Também muito forte E eles estão ainda Com algumas conversas Pode ser que Surgical TS Também entre Atual campeão O Grink Ganhou ontem O Grink 2018 Em Clash Royale Em cima do próprio Wayne Então cara Imagina Um time aí Com o Gu Wayne Surgical TS Cara vai dar trabalho Irmão Então Já temos times fortes Aí representando o Brasil Vai dar trabalho Para a galera de fora Que pode ser aí Que seja surpreendida Ou não né De repente já sabe Do poder do Brasil Bom E temos mais duas Aqui Equipes Que é o Green Sports Que também vem muito forte Green Sports E também A Sandstorm Sandstorm Veio aí para Latam Assim como As outras Algumas outras Empresas Acabaram escolhendo Ficar na América do Norte Ou na Europa Ou na Ásia Como nova A Sandstorm Entrou como Latam A Sandstorm Não podia ficar de fora Realmente é muito forte Aí no cenário competitivo E Sandstorm Está confirmada aí Na CRL Na Latam Bom Vamos falar um pouquinho Mais a respeito De tudo isso daí Aqui eles falam aqui Um pouco sobre Com a rápida aproximação De agosto As equipes vão se preparando Para altamente competitiva Temporada de outono Na esperança Que se desclassificarem Para a final mundial Realizada no final De 2018 Ou seja As equipes vão Duelar Vão brigar Aí garantir a vaga E aí sim Uma vaga da Europa Uma vaga da Ásia Uma vaga da América do Norte Uma vaga Latam Quem sabe Uma outra vaga Que possa surgir também Mas aí sim Uma final mundial Lá No final de 2018 Então Fiquem ligados Né rapaziada Eles falam aqui Fiquem mais atentos Para a temporada de outono E para ver quem As equipes vão escolher Como jogadores Das suas equipes Na CRL E com isso daí A gente vai conhecer Os jogadores De cada uma das equipes Bom Eu vou mostrar para vocês O Twitter das equipes Para vocês poderem acompanhar Também O que eu acho muito bacana Para poder acompanhar A CRL também Lá no Twitter Que é onde as equipes Se comunicam E são muito fortes Bom Vamos começar aqui Pela VivoCade A ordem que estava também Lá no documento da Latam Do Clash Royale VivoCade Este é o perfil deles E aí vocês podem Seguir aqui Se atualizar E ter todas as informações Sobre a VivoCade Em todos os esportes Já que é uma equipe Muito grande E que agora também está No Clash Royale Muito forte Ela que já estava No Clash Royale Agora está muito forte Beleza? Bom Vamos lá Então Temos a outra empresa Que é a Giants Vodafone Giants Também apoiada Por uma empresa De telefonia muito forte E aqui A Vodafone Giants Confirmando ali Que está No Clash Royale Aqui falando sobre A CRL Latam Também Então Este é o perfil Da Vodafone Giants Vamos então Falar agora de Movistar Riders Este é o perfil Da Movistar Aqui você pode seguir E se atualizar Sobre tudo isso Que está rolando Sobre a Movistar Acompanhar o time E etc Vamos agora falar Sobre a Mad Lions Este é o perfil Oficial da Mad Lions Aqui você tem Mais informações Sobre eles Eles também estarão Na CRL Latam Então Quer conhecer? Quer saber um pouco mais? Aqui está Mad Lions Galera Agora chegou mais um Time brasileiro Red Canids Agora é apoiada Pela Calunga Também Está aqui ó Confirmando Está tudo Todas as informações De todos os times Que eles tem Vários esportes Então Você quer acompanhar Red Canids Aqui no Twitter Este é o Twitter Oficial Bom Vamos lá Para a Pen A Pen aqui ó Com o seu perfil Oficial Ela que leva Milhares de pessoas Atrás Aí tem muito forte Também E aqui Anunciando ali ó Até a final Que teve aí Rolou com o En Contra o Surgical TS Então Já foi aí Uma préviazinha Do jogador Que está com eles Lá também Bom As duas últimas equipes O Cream Sports Aqui para você poder Seguir também Já mais uma equipe Anunciando também Que está também Na CRL Latam E agora para finalizar Sandstorm Confirmando aí O último Dos times aí Que estarão na CRL Montando a sua equipe Então Acompanhe lá Os perfis Oficiais Eu quis trazer para vocês Para vocês poderem Acompanhar aí Os times Também Nas redes sociais No Twitter Que é muito forte Das equipes Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Um pouco aí Um resumão Sobre o que eu sei Sobre as equipes Que estarão também Comentando sobre As redes sociais Para vocês poderem acompanhar Não perder Eles atualizando Ou falando sobre jogadores Isso é muito importante Vamos fortalecer aí O nosso cenário De Clash Royale Da América Latina E a gente vai acompanhando aqui Eu vou trazer sempre aí Todas as novidades Temos vários brasileiros Classificados para Bogotá Que vai rolar O Qualify Da CRL E aí sim Eles podem ganhar vaga O Decão Está também O Renan Kava O próprio Wem O Surgical TS Gustavo Mãozinha Tem muita gente lá Participando Que já garantiu vaga E muita gente Vai disputar a vaga Para poder garantir Uma vaga nos times Nesses times aqui Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Não esquece Deixe o seu like Para fortalecer o Clash Royale Para a gente não parar De fazer vídeos De Clash Royale Aqui tem tudo E amanhã Tem Seleção Brasileira De Clash Royale Aqui ao vivo No canal Brilo Clash Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agravar